A cerca elétrica não foi suficiente para impedir a ação de ladrões nesta casa que fica no Campo Novo, região norte de Campo Grande. Em quatro meses, a Genor teve a casa arrombada duas vezes. Na primeira ocorrência, que foi em maio deste ano, ele conta que levaram uma ferramenta chamada Serra Mármore, que ele guardava neste cômodo na varanda da casa. Há 20 anos que eu moro aqui, nunca aconteceu um fato dessa natureza. Quando cheguei, me deparei com o arrombamento, tanto na primeira vez quanto na segunda. Para mim, eu fiquei sem chão, eu fiquei decepcionado. Ele colocou o cadeado na porta e comprou outra Serra Mármore por R$ 298. No dia 15 de agosto, mais uma vez o porteiro foi surpreendido ao chegar do trabalho. Desta vez, os estragos e os prejuízos foram maiores. Os ladrões cortaram a cerca elétrica e arrombaram a porta da sala. Decidi fazer uma segurança maior, onde eu furei o portão aqui, fui lá, comprei essa corrente, comprei um cadeado maior, apesar de que quando a pessoa quer entrar novamente, vai dar mais trabalho um pouquinho. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu tive que fazer lá, porque a porta não tem mais conserto. A Genor mostra a lista de objetos roubados, como computador, DVD, televisão, e novamente a ferramenta Serra Mármore, que ele ainda estava pagando. Um prejuízo de R$ 6 mil. O porteiro registrou os dois furtos e, nas duas ocorrências, agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local. No entanto, a sensação de insegurança permanece, pois, segundo o morador, os policiais não têm condições de trabalho adequadas para ir em busca dos autores dos furtos. Eles vieram, vieram, me deram atenção e o que me disseram foi o seguinte, que eles estão fazendo o que pode. Tanto é que eles relataram que é falta de efetivo, falta de condições de trabalho. Eu entendo até a parte deles, mas, como disse você, tanto a preventiva quanto a investigativa relata a mesma coisa.